Os girassóis, acordo me espreguiçando com os girassóis A flor de jeansback, tração pontilhada Que me levou à imagem do livro de Lomontund E as pinturas dos quadros de Van Gogh Cabelos dourados de calor do sol As representações da felicidade De poder me erguer todos os dias Meus olhos se abrem diante da clara evidência da vida No meu espaço até fértil E a grandeza da natureza transpaz a minha alma Resisto diante das dores do mundo Miragem onde todos os corpos se atraem Cansados chegam e ao receberem o meu alento Transformam as cores de suas existências Porque minha semente é alimento E passam a reconhecer o amarelo em todas as suas nuances Feito força e divindade Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!